Qual é o seu grau de álcool no sangue? 100% Adoro Qual é o seu grau de álcool no sangue? Ainda pouco, ainda pouco Prima, prima, depois foge da polícia Você não tem mais grau nenhum Tô pensando Tchô, 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 tchô Qual é o seu grau? Zero Menino responsável Com foco Lei seca para votar domingo Agora, o amigo aqui, Bernardo Não digam o mesmo, né?